Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre países, countries, ok? Primeiro que não é country, é country a pronúncia, ok? Então cuidado, vamos pronunciar corretamente porque isso faz toda a diferença. Countries. Quando a gente chegar em qualquer lugar do mundo, a pergunta normal que a pessoa quando perceber que você é estrangeiro, ela vai te falar sempre essa aqui, where are you from? Só que aí ele não vai falar nessa velocidade, né? Ele vai falar, where are you from? Quando ele pega esse where are junto, acaba aparecendo uma coisa só, where... Ele alonga o R, aí parece que ele não falou o are, mas ele falou, where are you from? Parece que ele fala só, where are you from? Mas tem o are lá no meio, sim, tá? Where are you from? Então é de onde você é, de onde é a sua origem. Aí como que você responde? I am from, eu sou de, sou da, e aqui vai vir o país. Então, por exemplo, I am from Brazil. Quando você chegar em qualquer lugar, você nunca vai falar a sua cidade, a não ser que seja São Paulo, alguma coisa assim que o pessoal tem certeza. Mas normalmente se você falar que é de tal lugar, o cara não tem a inocência, ele vai pensar que é um país da África lá, por exemplo. Então você vai falar, I'm from Brazil. Aí, de acordo com a conversa, você vai aprofundando no estado, na cidade ali, ok? Então, where are you from? Os mais importantes que a gente tem, assim, de gente que vier e que a gente tem que saber são sempre esses dois aqui que são os da língua inglesa principal, né? Como língua mãe. Então, United States of America se fala USA. Então o cara fala, I'm from USA. Eu sou dos Estados Unidos. Ou se ele quiser falar direto que ele é American. I am American. Então, I am from Brazil. I am Brazilian. Sou brasileiro. Então, from USA, o cara é American. From UK, UK é United Kingdom. É o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Formada por Inglaterra, England, Escócia, Scotland, Irlanda, Ireland e o país de Gales, que é o Gales. Aí, em inglês, você fala UK direto. UK é do Reino Unido e tal. Quando o cara é do Reino Unido, ele é British. Ou britânico. Ou, como a gente fala aqui na portuguesada, o cara é inglês. Então, é gente do Reino Unido, ok? Italy. Da Itália, Italy. Ele é Italian. Se for da Alemanha, Germany. I'm from Germany. Sou da Alemanha. I am German. Ok? Alemão ou alemã. Lembrando que isso aqui é, tanto faz ser masculino, feminino, ser plural e tal. Depende do caso, vale para tudo. Então, esses são alguns countries, a forma de você responder a primeira pergunta. Se você já começar bem quando você chega lá, você vai ter muito mais facilidade para se comunicar. Ok? É isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Valeu por ter assistido esse vídeo. Faça sua inscrição em nosso canal. Compartilhe. Dá um like. Passe aí para a sua galera toda. Inscreva-se em nossa fanpage no Facebook também, que você tem muitas novidades, muita coisa legal. Temos também um blog que você recebe material novo semanalmente, onde você pode esclarecer dúvidas, ter lições de uma forma diferente, um formato diferente. Tem no nosso site também, inglêscriativo.com.br. Você vai ter materiais gratuitos para download, um livro completo, que é um curso básico, muito interessante. Com a tabela de como conjugar qualquer verbo em inglês e muitas outras coisas gratuitas que são muito legais para todo mundo. Se você pretende aprender inglês sozinho, nós temos os nossos materiais, os nossos kits IUP, que são para todos os níveis. Com o material, você vai ter um material muito mais interessante do que um curso presencial. O resultado é muito melhor. Você recebe um roteiro completo. São livros com CDs e DVDs com as videoaulas também. Os CDs são de MP3 com horas e horas de aula, muito mais completas do que na própria sala de aula. Porque você vai ter os detalhes a acompanhar, você pode ver no vídeo. É uma coisa maravilhosa. Não perca tempo com cursos presenciais. O material IUP é muito mais interessante. Abrange todos os níveis, do básico ao avançado. Então, é isso aí. Muito feliz com a sua presença. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira.